Tchum 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 Não estou disposto A esquecer seu rosto de vez E acho que é tão normal Dizem que sou louco Por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na lua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saber Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saber Eu vou voltar aos velhos tempos de mim Vestir de novo meu casaco marrom Tomar a mão da alegria Eu digo que não Eu digo que não Olhando a menina Eu vou voltar aos velhos tempos de mim Eu vou voltar aos velhos tempos de mim Eu vou voltar aos velhos tempos de mim Vim, tanta areia, andei Da lua cheia, andei Da lua cheia, eu sei Uma saudade imensa Eu vou voltar aos velhos tempos de mim 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 Eu vou voltar aos velhos tempos de mim